E aí galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Agora a gente veio para a Ducati Miami, só tem um problema, chegamos meio cedo aqui, a loja ainda está fechada Desculpa o barulho aí da rodovia, que está uma passação de carro miserável aqui Esperar abrir aqui para a gente dar uma olhada nas motocas que tem disponíveis aí Já adianto que eu já vi uma diável V4 preta ali em primeira mão, a gente só viu a vermelha aí no Brasil Vamos ver se a gente consegue dar uma espiada aqui na diável Para a galera aqui dos Estados Unidos já foi lançada, aí já deve ter uns dois anos já essa motoca A gente no Brasil aí é novidade, mas essa motoca já está desde 23 aqui no mercado americano Vamos entrar no carro aqui, vamos esperar a loja abrir, sair um pouco desse barulho aqui E daqui a pouco a gente volta lá de dentro com as motocas, vamos que vamos Galera, entramos aqui na Ducati de cara, olha o que a gente já dá de frente aqui na loja Essas motos aqui são para vender, essa aqui não é de enfeite não, está até com placa de vendida já Vendida, vendida, todas elas vendidas Eu não sei se isso aqui é uma customização que a loja faz aqui, mas olha isso Tem ela na cor amarela e vermelha São diferentes São diferentes, olha Não quero nem chutar o preço de quanto o negócio isso aqui custa Mas acho que é uma customização Linda é né cara, olha isso Mas o que eu queria... Nossa senhora, não sei nem para onde eu olho, olha isso aqui V4R Hold É hold que está escrito ali, olha sold Aqui é hold Essa aqui, olha, não sei se está vendida não, mas olha isso Fibra de carbono Tanque de aço escovado Descrição V4R no banco Caraca, até o material do banco é diferenciado, olha isso Parece um alcântara Aqui é uma Super Sport 950S Nunca vi essa moto na minha vida Tem umas coisas aqui, rapaz Que eu vou mostrar para vocês aqui Mas também Não tinha visto Essa aqui é meio Touring, olha Ela tem um guidom meio elevado Bacana, mas não tem preço Panigale V2 Cara Nem sabia que essa moto ainda estava em produção Caramba, escapamento da Krapovica é isso Vou tentar passar aqui para pegar o escapamento dela aí Só esse escapamento aqui já deve ser o preço da moto do Nubica A traseira clássica da V4 Mais uma Panigale V2 aqui preta Acho que essas duas aqui são iguais, a vermelha e a preta Mais outra Panigale V2 ali E aqui é o que o Nubica veio ver como a primeira opção dele aqui de motoca para trocar no futuro Diável V4 Sendo que essa aqui na cor preta Não sei se vai pegar muito bem aí porque está bem escura a loja aqui Ainda tem uma música tocando aqui no fundo Vou tentar tirar depois aqui o máximo que eu conseguir Mas o que vocês acharam da V4 Na cor preta Vocês pegariam preta ou pegaria vermelha? Vermelha com certeza, né? Essa moto é um escândalo de bonita, cara A chave dela é presencial? Eu acredito que sim, ó Ela está enfiada no tanque aqui, mas a chave dela é presencial Linda, né? E isso aqui, galera? Vocês conhecem? Cadê? Vocês conhecem isso daqui, ó? Hyper 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 Motarde 950 Você já viram essa moto em algum lugar? Parece uma multistrada, mas Não é Para a lama dela Não sei se isso aqui é uma multistrada, mas eu acredito que não é não, cara Se fosse uma multistrada, estaria escrito aqui, né? Está escrito aqui, ó Hyper Motarde 950 Escapamento traseiro loucura primeira vez que eu tô vendo essa moto aqui é a Ducati Monstra acredito que sair daqui seja igual a que a gente tem no Brasil, não sei pela relação de cor, né, mas o chaveirinho maneiro da da Ducati, ó vou tentar arrumar um chaveirinho desse aqui pro Noob pra combinar com a nossa camisa agora a gente tem a camisa da Ducati, só falta comprar a moto caraca, olha que detalhe show simbolozinha Ducati lá dentro parece até que tá na cristaleira Street Fighter aqui, preto outra Diável aqui Street Fighter preto Street Fighter vermelha, também é uma moto que me chama atenção, cara eu fico tentado entre uma Street Fighter teria uma V4S, mas V4S tá quebra que o Tank Pad parece que o gato subiu aqui, né, ficou a marca das patas V4 V4 SP, cara, isso aqui é um tapa na cara, ó tudo fibra de carbono, cara agora olha essa Street Fighter verde, maluco meu amigo do céu, olha essa pintura fibra de carbono carbono as asas em carbono as asas em carbono também, eu acho que tem até o código aqui da peça, se quiser comprar se quiser comprar aqui dá dinheiro, né caraca isso do Not City olha o detalhe desse desse monoposto isso aqui também não é original eu não sei como é que vai ficar a filmagem aí, galera por conta do da luz mas a moto é um tapa na cara de bonita, cara e ela já vem com logo Lamborghini quem não sabe, Ducati e Lamborghini aqui compartilham a marca, né algumas Ducati já vem com logo Lamborghini, ó loucura, né e aí se não tiver dinheiro pra comprar um adiável, eu vou comprar uma bicicleta elétrica dessa aqui, ó caraca, meu irmão suspensão, olha, melhor que muita moto aí do Brasil quanto será que custa uma bike dessa, cara? é elétrica? é, não não é elétrica, não eu que tô viajando mas o que que tem aqui? scrambler uma S1000 aqui, ó perdida provavelmente foi algum cliente que trocou e deixou aqui a moto de anão aqui, ó se o cara tiver as perninhas curtas, foi mentirosa tem uma motinha pra ele olha a Ducati Desert Rally aqui, meu irmão ou Desert X não sei como é que chama isso aqui, cara olha a frenteira da bicha meu amigo, aqui você tem de tudo quanto é moto da cor que você quiser Desert X Rally e o painel dela é em pé, ó parece o painel da nova se não me engano da nova Yamaha foi a Yamaha que lançou uma moto de trilha com esse painel em pé? eu acho que sim deixa eu ver a traseira dela bacana, né? essa moto, se eu não me engano, se não chegou no Brasil, tá pra chegar, cara pelo menos eu vi em alguns alguns releases aí pessoal que conhece de Ducati aí deixa nos comentários aí mas eu acho que essa moto se não chegou tá pra chegar e outro comentário interessante é que a Diável V4 aqui já tá em linha desde 2023, né? pra gente que é novidade mas os caras aqui já tão careca de de ver e eu liguei pra Ducati semana passada me disseram que pra vermelha são dois meses de fila de espera 139,900 pra preta eles conseguem entregar com menos de dois meses mas eu não compraria uma Diável preta, não, cara não conseguia comprar uma Ferrari branca ou azul Ferrari é vermelha, né? Ducati é vermelha Honda é vermelha Kawasaki aí é verde meu amigo Brasco me perdoe mas eu pegaria a cor padrão da marca que é a vermelha, né? mas eu acho que a próxima aquisição vai ser essa daqui, galera só tá faltando um pequeno detalhe coisa pouca que é o dinheiro mas isso aí a gente consegue e priorizar também, né? porque tem outras prioridades aí na frente de trocar de moto agora depois vocês vão saber aí o que que o que eu tô fazendo vou botar uns vídeos aí no canal depois oll Dad um uns ah 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 O que você gosta de ser feliz?